Estamos aqui com o Sr. Manoel Serpa da Costa. O Sr. Manoel Serpa nasceu aqui na Praia do Norte, não é assim? Nasceu na Praia do Norte. Já há uns anitos? Hum? Já há uns anos? Nasci na Praia do Norte a 14 de Maio de 1942. Muito bem, está com 80 anos. Tenho 80 anos. E ainda a trabalhar aí no campo? A gente cá trabalhando, cá nas minhas coisas, cultivando, cultivo batatas brancas, tenho também cultivado batatas doces, alhos, cebolas e milho, ervilhas, ervilhas, e também tenho um prédio. E a ervilha é estacada com lenha, é? É, também tenho lá um prédio, de bananeiras. Também tenho bananeiras, também cultivo bananas. Ainda tem força, e levanta-se muito cedo? Levanto cedo, nem gosto de levantar à tarde, porque cada um que ele foi criado, meu pai e meu avô paterno, em casa dele levantavam sempre cedo. O Sr. diz que se levanta cedo, qual é a hora, mais ou menos? Seis horas já anda de pé. Seis da manhã? Sim, já anda de pé, às seis horas já está a levantar. Porquê tanto cedo? Não gosto de levantar cedo porque fui criado, nesta coisa de levantar cedo, não gosto de montes, que sou, não gosto, não sou como aqueles, como aqueles que se levantam, quando o sol já está a nascer, antes do sol nasceu muito tempo, já a levantar. E a que horas é que se deita? Com a nove, dez horas, com a par de dez horas já vou deitar-me para a cama. Ah, mas isso é muito cedo e são horas de ver as novelas. Não sei para teres lá muito como de velas, mas não fui criado como de velas que mordo hoje em dia, não sei para ter, quem trabalha precisa descansar, não vai estar a vendo velas. Mas o Sr. com oitenta anos já não tem necessidade de levantar essa hora da manhã? Ah, mas fui criado neste, criado neste, gosto disto assim. Mas deita-se muito cedo mesmo, pôs-se. E dorme até às seis da manhã? Pois, a dormir e acorda, a dormir e acorda. E toma o pequeno almoço, não é? É. E vai para a terra a trabalhar, para fresco? Para a terra a trabalhar. Já não criei o gado, já não me enterro com o gado. Os únicos animais que eu tenho a tratar, são as galinhas, não tenho mais animais a tratar, são as galinhas. Ah, ainda tens as duas galinhas. Eu sou vivo sozinho, não é? Não vivo mais um cunhado meu, um cunhado meu e um filho de um sobrinho. Minha irmã estava doente e em casa não podiam ter, está no lor da fresia da piedade. O senhor porquê que não, desculpe, o senhor porquê que não quis casar? Pois, nunca me importei e agora, e agora, já com a idade que tenho, estou a ficar velho, agora acabou-se tudo. Sim, só para aquecer os pés. Ah, o senhor é parente do senhor Mésio Serpa, também da senhor Jorge, que foi presidente de Câmara vários anos. Sou parente dele. Qual é o parentesco? É irmão, primo? É o parentesco, é que meu pai, meu pai, meu pai era primo dele, primo do Mésio. Meu pai era primo do Mésio. Meu pai era primo do Mésio, meu pai. Costuma a conversar com ele? Aham? Costuma a conversar com ele? O Mésio? Assim, do outro dia a dia da festa de sessões, hoje no dia 15 de agosto, ia procurar, ia procurar, ia procurar na volta, para ir para a missa, a pé, passou por mim, a filha dele, a filha dele, que é presidente de ajuda para ti, e ele também, ia no carro, mas ela, pararam o carro para, para me pegar para voar para dentro. Foi uma pessoa, foi uma pessoa muito culta na vida. Quem? O senhor Mésio. É. E então, o senhor não quis casar, não tem filhos? Não, não sou pai de ninguém, sou solteiro. Acha que sim? Não. Tem a certeza? Tenho a certeza disso. Sim, senhor. Eu nunca fui à pesca? Não tenho a ir assim para a pesca, não. Nunca lhe deu para ir pescar? Não. Mas gosta de peixe? Gosto. Mas no seu tempo de infância, também já começou a trabalhar no Campo Novo, ia para a escola, não? Ia para a escola, e depois comecei a trabalhar no Campo Novo. E tinha calçado para ir para o campo trabalhar? Tinha calçado, mas tinha calçado, eram umas alvarcas, uma coisa que, um cuida de corte, passava as pernas. O senhor lembra-se da alimentação, naquele tempo, quando era criança? Ou quando era novo, para ir trabalhar, o que é que levavam para comer? Pois, comiam algum peixe, faziam sopas, calçados e fritavam ovos e faziam certas sopas e também criavam porco, porque tinham linguiça, torremos, isto tudo tinha ali. E guardavam a comida no frigorífico, na arca? Não havia, não tinha frigorífico nessa altura, eu me queria, não havia frigorífico. Como é que conservavam as coisas? Pois, o conduto do porco, carne e tosinha de porco, eram umas salgadadeiras de barro e era com sal, e fazia uma moeira que era a alva e pôs por cima do conduto do porco. Para ele não criar rança, põe umas pedras por cima, ele não vinha para cima, para ele tivesse procurado no sol e quando iam tirar para cozer, para fazer com couve e batata e com o conduto do porco, e uma outra vez as pedras, a porco do porco para baixo, e era um sal, um sal é conservado, um sal. E a comida era saborosa? Era. Era. Muito bem. E aquilo, à noite, havia hábito na sua família de rezar em um terço? Havia hábito, isto havia. Hoje em dia, não. Eu retolava-me, fia com as orações, uma coisa de pergunto. Cantar nunca cantou? Cantar cantigas, que era antigamente à viola, eu só via alguns. Veja se lembra de algum. Toda a moça que é bonita, até no andar tem jeito, delgadinha da cintura, colocando o pé direito, toda a moça que é bonita, deve ter a perna arcada, delgadinha da cintura, para acertar bem na pancada. Rapariga, dá-me um beijo, mete-me uma língua na boca, olha que um beijo sem língua, é como um caldo sem sopa. E era um outro também que cantava, mas era mais do que assim. Ah, ai menina, ai menina, dá-me, dá-me, já estou a mesmo govô, que o escuto era papudo, e de papudo o arregou. Rapaziada, vamos dançar com o jeitinho, ajustar devagarinho, devagarinho ajustar, para não em magoar. Quando não é por coisa pouca, como vai com o beijo na boca, mas se o beijo é prolongado, faz um certo ponto ficar excitado. Rapaziada, vamos dançar com o jeitinho, ajustar devagarinho. As casadas são de ouro, as solteiras é de prata, a viúva é de cobre e as velhas são de lata. São de lata, hein? E uma outra que eu já inventei, a respeito da outra também que é cada minha autoria que eu inventei, é assim. Os casados são de ouro, os solteiros de diamante, o viúvo foi acostumado e os velhos não dão o passo à dente. Sim, senhor, o senhor escolheu para si diamante, hein? Muito bem. Veja lá, o senhor acostumava a cantar nos bailes? Nunca cantava. Nunca cantou. Mas veja se lembra mais alguma quadra, elas são bonitas. Cabeça toma juízo, há pensamento sossega, não seja barco latino, quando todo o vento navega. Quando ouço a viola, não posso estar calado. Fui dito é que deu-me Deus, eu quero cumprir o meu fado. Viola, minha viola, tu cantas comigo à mesa. Tu és a minha alegria, quando eu tenho tristeza. A viola bem tocada, eu roubo as cantigas. A proteção dos rapazes, são uma linda raparigas. É verdade. Não coube raparigas nenhuma que lhe tirasse o juízo quando era rapaz? Não, mas eu não tenho medo de pegar raparigas nem em crianças meninas ou raparigas do sexo feminino. Até uma vez, numa matança do público nessa casa, estavam com uma rapariga de 10 anos e uma de sete anos. E as raparigas chegaram-se para o pé de mim. O senhor, o senhor faça um cavalinho. Elas sentaram-se aqui na minha perda esquerda. E comecei assim, com a perda para cima e para baixo. Chega o cavalinho para o capolinho fazer um cavalinho. As raparigas estavam gostando, e a minha irmã depois disse. Deixei-me sentar com a rapariga no colo, não é bom andar com a rapariga sentada no colo. Mas ela gostava. E o senhor estava sem maldade? Estava sem maldade nenhuma, sem maldade nenhuma. Estava sem maldade. Estava sem maldade, e ela gostava. E passavam para mim, falavam comigo e chegavam para o capolinho que eu gostava. Queriam receber carinho. Queriam não couzei maldade, porque com crianças do sexo feminino, nunca couzei maldade. Nem masculino? E masculino? Nem masculino também. Nunca... Nunca... Às vezes eu brincava, às vezes... Ah, vou te puxar uma orelha, puxar uma orelha, puxar uma orelha, puxar uma orelha... A brincar, mas era a... Puxar uma orelha. Mas era a brincar, não era de ver. A dizer que... Puxar uma orelha, puxar uma orelha, puxar uma orelha, puxar uma orelha... Mas não puxava, a pesar era só assim a brincar. Claro. Puxar uma orelha. Umas quadras que eu fiz dedicadas à ilha mais pequena dos Açores, que era a Graciosa. A ilha da Graciosa, tão engraçada e formosa que é a terra dos amores. Que a ilha da Graciosa fica ao norte dos Açores. Graciosa dos encantos, meu cantinho sacrocentos, cantinho da Graça abaixo. Tem a caldeira da praia, as termas do Corapacho. Graciosa dos encantos, meu cantinho sacrocentos, como tu não é igual. As cantinho resunhas do teu velho Portugal. Ah, cá nos Açores não há ilha mais engraçada, mais formosa que a ilha da Graciosa. A Graciosa tão pequenina que é de encantar. A Graciosa fica no meio do mar. Vive a ilha, a Graciosa, vive aos nossos amores. E com ela todos os que pão nos Açores. A candeia está morrendo. Chega-lhe o azeite ao pico. E agora aqui vem chegando os picarotos do pico. Os picos picarotos, os são jovens salvajados. Os da terceira tem asas, os da Graciosa camados. São Miguel, linha da palma, terceira faca sem punta. Pico foi a ala Graciosa, vai tudo na mesma conta. Todo o homem que é de pico, de faial é conhecido. É com a barba por fazer e o cu das calças caído. A Soriana, o Jorge Bastião, mas o Bernabeira no dia 19. O freiro cantaram com essas aulas. A saudade é bem ingrata e a águazinha me faz chorar. Porque a gente nunca sonha com a saudade a cantar. A saudade é bem ingrata e a águazinha me faz chorar. Porque a gente nunca sonha com a saudade a cantar. Saudade, eu tenho saudades. Tanto que eu nada sabia que esta palavra saudade infelizmente existia. A saudade é bem ingrata e a águazinha me faz chorar. Porque a gente nunca sonha com a saudade a cantar. Esta freguesia é muito boa para milho. Esta freguesia tem uns serrados bons para milho. Tem, esta freguesia tem uns serrados bons. Porque eu vou dizer, a gente tinha com a nossa casa, chegámos a vender gás. E havia um empregado ao qual o Sr. Tavares, que vinha trazer o gás. E ele era natural, em Santa Luzia. E eu chego-me a dizer, vocês aqui na praia tem uns serrados grandes. A gente lá em Santa Luzia são as hortas. São as hortas. Era figueiras. São as hortas. Aqui na praia tem uns serrados grandes. São as hortas. São as hortas. São as hortas. Quatro, cinco, seis alfeiras e mais. Quase toda a gente fazia o serpão em casa de milho, não é? Antigamente? Há prédios aqui na praia, de quatro e cinco e seis alqueiras e de dois e de três que se cultivava um trigo aqui na praia. Um trigo aqui na praia. E o trigo era moído aqui mesmo? Eu tinha aqui o amões que moíram aqui o trigo, o amões aqui na praia. E a praia tinha dois amões aqui, a praia com o trigo. E tinha também moinhos movidos ao vento, havia dois. Havia um no lugar onde estava aquele moinho que foi feito para o trigo, mas lá ao farol havia um outro moinho. E os dois moiam. Iam lá, quando estava o vento, iam lá o moinho, e iam com milho, foi o moinho, o moinho. O que é que era mais fácil de moer? Era o trigo ou o milho? Quando eu se moia, o trigo moia-se mesmo. Depois fazia um pão de trigo, era? Fazia um pão de trigo, até fazia um pão de trigo e pão de milho. Tem muita criação de gado aqui, vacas. A gente criava gado aqui, e também criava gado, e andava atrás de gado. Mas havia muita gente aqui, que não sabia criar gado, nem andar com gado. E uma coisa, ele tinha lá em cima, num prédio, e eu tinha um grecho. E depois um primo meu, mais um outro, que era João Batista, e eu lá em cima, que era para pegar no grecho. Custou muito para pegar no grecho, e andava lá, custou muito para pegar. Sempre chegava para pegar no custo muito. Chegaram aqui abaixo com eles, e aliás, entrei, e iria para o prédio do mercado. Chegaram aqui abaixo com os grechos, e lá, eu tinha uma corrente, cheguei para eles, passaram aqui a corrente ou dois, e disseram, o que a gente não vai chegar para pegar, eu estou mostrando aqui para eles, passaram a corrente, e nem se mexeram-se aqui. A minha experiência conta muito. Apanhavam as uvas bem maduras, quando se apanhavam as uvas, deixavam já um bolso de minhas mãos, a pegar as mãos. A uva da madeira, o vinho da uva da madeira, era espremido, e ia já para dentro da vasilha da Marica. O descheiro, dávam quatro dias, o descheiro. O descheiro, vinha lá mexer as uvas lá diante, a frugura do vinho descheiro das uvas, e o que ela posta logo, até era dia de Maris, já. O dia de Maris. Só vai ver bem desta vez. Não quero mais, não quero mais. A vez se diga alguma secreta. Melhor, é que eu lhes tenho dito. Vui com regra. Com regra, não tem espinhas. Não, a bomba do seu cérebro está a puxar, não é? E ia, acarretava o carral de rama, esguilhava pelo baixo do guado, para fazer os trumos, tirava a bandeira de esterco para a rua, e ele vai caralho a esterco aos prédios, cheira uma turdinha de vacas, eles vão uma turdinha de vacas. A pé, a pé. Com uma chumeta que tinha uma burra, eu linhava a casa com o próximo prédio, e tudo isso eu fazia. Hoje em dia, eu não trabalho, eu não sabia o que é trabalhar hoje em dia. Este rapaz, hoje em dia não sabe o que é trabalhar. Vida dura é para sair. Hoje em dia, hoje em dia são criados, um pico de água, um pico de água na filha do meu. e cortavam com a manhadeira, que era o que tinha de novo, com o velho e o cobre. Cortava o feito e se levava, levava comida para comer, para levar para cima. E o que é que levavam para comer? Às vezes algum peixe frito, bolo, às vezes, quando levavam a melancia, levavam a melancia também para comer, eu também, era assim, a vida no meu tempo, rapaz. Mas no inverno não havia muita fruta para comer, o que é? Havia maçã, havia maçã, havia maçã. Faziam a refeição com bolo e maçã? Não. Faziam a refeição com bolo e maçã? Ou pão? Ah, fazia, com bolo e maçã, e com a gente que comia, isso, isso, e assim. E olha, nesse almanacro que eu encontrei em 2017, também tem uma história, que é a história da tia Júlia. Há 80 anos, havia na Ilha das Flores um padre, que tinha uma quinta de laranjeiras e oliveiras. Havia um casal, a quem ele tinha dado um filho encobertamente, pois ofereceu-se para ser padrinho do crime. Havia um outro rapaz, o Ludoá, chamado João, que era muito abogado, o tempo de arados, e que tinha dado poeta, e era amigo do afilhado do seu padre, que o senhor padre chamava-se Jerónimo. O Jerónimo chamava-se sempre padrinho, o senhor padre. Quando João e outros, com um laranjal doutos, foram podar às árvores, em verdade, podar às árvores, até que o senhor padre, foi ver como, e a corrente do trabalho das podas, e o senhor padre disse, ó João, tudo como tem de dizer de poetas, faz aí um quadro, a cerca da minha quinta, o João fez a seguinte quadra, a laranjeiras tem sacerdotes, neste grande laranjais, e o filho dos sacerdotes, chama-se padrinhos, aos pais. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo, de VHS para DVD, e áudio de cassete e vinil para CD. Video Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone, e outros momentos especiais. Video Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Video Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.